Uma loja de telefonia móvel foi assaltada na manhã de hoje no centro de Manaus. Segundo a polícia, os bandidos levaram 80 mil reais. Os dois suspeitos chegaram na loja por volta das 9 da manhã. Este vídeo mostra quando um dos assaltantes rendeu os funcionários. Ele pegou uma sacola de dinheiro, enquanto outro os celulares das vítimas. Essa funcionária contou que não teve como reagir. Aí perguntou de mim onde estava, queria saber onde estava o dinheiro, queria saber onde estava o cofre. Aí a gente não sabe o que falar, se tem já vai realmente dizendo onde tem. Pouco depois do crime, a equipe da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações foi à loja para verificar a situação. Cerca de 80 mil reais foram levados do cofre. Nós vamos solicitar aos funcionários da loja que compareça à DRF para prestar os esclarecimentos devidos, fazer o reconhecimento do banco de dados, prestar os depoimentos para ver se foi levado alguma coisa de clientes. Até o momento estão fazendo o balanço para ver a quantia, mas está em torno de 75 mil a 80 mil reais. O delegado também vai investigar a participação de outros suspeitos em relação ao crime de hoje e outros casos que já aconteceram aqui na área da Guilherme Moreira. Já que dois assaltos são registrados todo dia, segundo a polícia aqui no centro de Manaus. E as meninas do futebol de Iranduba embarcaram no início da tarde de hoje para São Paulo. Elas vão enfrentar o São José e só a vitória interessa para o Hulk. A delegação de futebol do Iranduba chegou no aeroporto internacional Eduardo Gomes vestida de amarelo e em clima de descontração. Dezenove jogadoras e cinco pessoas da comissão técnica embarcaram para São Paulo, onde enfrentam o São José. Depois da derrota por 3 a 1 na semana passada para o rubro negro carioca, o técnico mexeu no meio de campo, principalmente na proteção à defesa. Isso foi o que eu cobrei para elas, que a gente ganhasse a primeira bola, ficasse com a bola e a questão da marcação lá atrás, que a gente tem que chegar mais, tem que apertar mais a equipe adversária, para que a gente fique com a bola e construa mais pressão para a equipe adversária. Uma das mudanças é a posição da Ingrid. Na última partida, ela jogou como zagueira. Agora vai ser testada como volante. O time lá é bom também e a gente também é. A gente vai fazer um jogo de igual para igual e tentar sair de lá com a vitória. A atacante Natani, que marcou na derrota para o Flamengo, disse que o time está pronto para encarar o adversário paulista. A gente chegou aqui em Manaus e já conseguimos acertar o que precisava e a gente vai chegar no jogo contra o São José com força total, tentando sair de lá com a vitória. Já a capitã do Hulk preferiu não arriscar um placar, mas confia na vitória. Palpite de gols não, mas que a vitória seja nossa. Iranduba e São José jolam amanhã às 4h30 no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, interior de São Paulo, pela terceira rodada do Brasileiro. As paulistas estão na segunda posição do Grupo 1, com quatro pontos. Já o Iranduba é o terceiro com apenas um ponto. E Manaus entrou na rota do Rock in Rio. O show de lançamento da edição 2017 vai ser aqui na cidade. E hoje, lá no Rio de Janeiro, foi apresentado o projeto Amazônia Live. Quem tem as informações direto da capital carioca é a repórter Marquise Pereira. Pois é, Marcela, essa parceria entre a Prefeitura de Manaus e os organizadores do Rock in Rio quer chamar a atenção do mundo para a Amazônia. Todos os anos o Rock in Rio traz um tema e esse ano os olhares se voltam para a região amazônica. No dia 27 de agosto, um palco vai ser montado no Rio Negro, vai ter show comandado por Ivete Sangalo no piano. E é com música que eles querem despertar essa importância, essa consciência para que a Amazônia aí é importante para o resto do mundo. Além disso, eles também querem plantar mais de dois milhões de mudas, de árvores. Eu sinto assim que as pessoas não sabem como ajudar. E o Rock in Rio vai explicar como ajudar. Com três reais você planta uma árvore direto com as fundações que estão fazendo, dá trabalho aos indígenas e pronto. Então é muito simples para cada brasileiro ajudar. É um momento importante para Manaus. Primeiro, porque joga Manaus para o mundo, tanto quanto a Copa do Mundo o fez, como uma futura meca do turismo internacional e ecológico. Segundo, porque não custa um centavo de real para os cofres da Prefeitura. Essa parceria foi feita hoje aqui no Rio de Janeiro, o prefeito Arthur Neto esteve presente e amanhã no Jornal em Tempo eu mostro todos os bastidores, tudo o que aconteceu e como é que vai funcionar essa parceria. Eu volto com você. E tem produto novo aqui no Grupo Ramaneves de Comunicação, é a Rádio Nativa, que estreia amanhã, cheia de romantismo. Vão ser 24 horas de programação local e nacional. Muito prazer, eu sou a Magali Fortes, a Magá, com você aqui na nossa Nativa. A novidade é a Rádio Nativa, número 1 em audiência nas regiões sul, sudeste e centro-oeste e promete repetir o sucesso no norte do país. O sinal vai alcançar a capital, Manacapuru e Cacau Pereira. A parceria é do Grupo Ramaneves de Comunicação com a Fábrica de Eventos. O ouvinte da Rádio Nativa vai ficar super informado com as notícias direto da redação do Jornal em Tempo, da TV em Tempo. O jornalismo vai estar muito presente dentro da Nativa FM 95,1. Nós estamos aqui no estúdio da Rádio Nativa, já está tudo pronto para estreia nesta terça-feira, às 6 da tarde. É só sintonizar na 95,1 porque você vai encontrar muita música, informação e prêmios. Três novos apresentadores vão ficar ligadinhos com vocês de segunda a sábado. Glaucio Henrique vai chegar cedinho na sua casa, das 7 da manhã até as 10. Oi gente, bom dia! Prazer imenso mais uma vez, eu sou Glaucio Henrique. A partir de agora é tudo comigo aqui na sua Manhã Nativa. A sua Manhã Nativa vai ser comigo, vai ser bom demais. Nós vamos ter a seguidinha milionária, o cofre da Nativa, horóscopo e muita coisa boa. Música premiada, tudo isso na sua Manhã Nativa. É comigo, a Nativa é tudo e muito mais. Júlio Roberto vai estar no microfone da Nativa de 1 da tarde até as 4. Ótima tarde pra você, tarde maravilhosa. A partir de agora, Júlio Roberto. Com muita promoção, prêmios, informação. Então se ligue com a gente aí, tá bom? E a radialista Magali Fortes vai te esperar naquele finzinho de tarde, das 4 até as 7 da noite. Já estamos no ar. É um prazer ter você comigo. Vou tocar pra você uma hora de música, sempre as mais pedidas, as melhores, a coquete da Nativa, né? Tudo de bom que tocou vai rolar de 4 às 5. E depois eu entro com a hora mais pião da Nativa. Então pra você que gosta de sertanejo, olha, vai ser muito bom. E tem mais, os ouvintes vão poder interagir com esse trio de locutores por meio das mídias sociais. Então você já sabe, a rádio do jeito que você quer, agora na 95.1, Nativa FM. A Nativa é assim, ó, o tempo todo é tudo e muito mais. Muito mais. E sábado foi dia de muita música na Zona Leste de Manaus. Mais de 50 mil pessoas participaram do primeiro Agora é Festa do Ano na Avenida Itaúba. Além de muita música, a primeira edição de 2016 do Agora é Festa foi cheia de novidades. Teve sorteio de brindes e os pais puderam levar as crianças para tirar fotos com personagens infantis. Muito bom, tá legal, meus filhos, tô brincando, tô animando eles, que só vivem dentro de casa. A primeira atração da noite foi o cantor Andy. Ainda era cedo, mas a galera já fazia festa com a levada a pop rock. Fiquei muito feliz de estar aqui. Tá lotado aí fora, a galera curtiu. Nos intervalos, a apresentadora Márcia Lasmar e o estreante Walter Frota levaram carisma para o povo da Zona Leste. Uma forma de agradecimento pela audiência do programa Agora. A gente sempre está conosco, mantendo contato conosco, vendo os nossos veículos de comunicação do grupo. Então é muito importante que a gente veja a Avenida Itaúba tomada de gente. Sentir de cada um deles a emoção, sabe, essa proximidade com as pessoas, deixa a gente realmente muito emocionado. A segunda atração foi o bolero com a cantora Ângela Rodrigues. A multidão cantava e dançava agarradinho. A galera cantando a rocha, dançando a rocha. Então a gente vê que o público do Agora não é só de um estilo. Dança, canta, todos os estilos. Nos bastidores, a equipe trabalhava e ao mesmo tempo se divertia. Pausa para o sorteio da promoção Semanas Premiadas. 30 mil reais e uma moto estavam em jogo. Catiane Lima trouxe a família para aproveitar a festa. Juntou todos os jornais para tentar a sorte. Eu vim tentar a sorte, mas não consegui, mas tem a próxima. Jussi Carvalho foi a terceira atração do Agora é Festa. Ao som de muito axé, a galera foi a loucura. Quem fechou a noite foi o cantor Jô Guer. Ele fez todo mundo dançar ao som do sertanejo. Foram cinco horas de festa. Um trabalho em conjunto que reuniu mais de 50 pessoas na organização. É muito gratificante para a gente. E por isso que a gente sempre escolheu a Zona Leste. Porque ela sempre representou para a gente uma grande audiência. E a gente ficou muito feliz mais uma vez com o produto. Então agora a festa virou parte do calendário da cidade. E para quem perdeu esta edição, é só ficar tranquilo. Tem mais três, Agora é Festa este ano. Jornal em Tempo termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens. Na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo, tem também o nosso número do WhatsApp. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê amanhã às 18h15. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri